Desse jeito, salve Brasil, MC Guimê, tamo junto, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, até Gringo Sambu, é nóis, e ó como que eu vou hein, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, negou, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, Ô minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela, a rua é nossa e eu sempre fui dela, beijo descalço gastando canela, hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, vamos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor, No flow, pra...